No quarto da Casa Simples, Gabriel estuda e faz a tarefa escolar. Ele tem seis anos, está na segunda série do ensino fundamental. Adora ir à escola e nunca repetiu de ano. Mas a volta das aulas estava deixando o garoto preocupado, triste. Ele não tinha material escolar. Por que você não tinha material, Nô? Porque ainda o meu avô não tinha dinheiro, não tinha jeito de comprar. Gabriel mora com a avó, dona Zilda, em Rio Verde, cidade a 215 quilômetros de Goiânia. Para comprar todo o material que o Gabriel vai usar este ano, dona Zilda gastaria pelo menos 300 reais. Fiquei bastante preocupada, né? Ele tinha que voltar para as aulas e não tinha nada. A avó, de 67 anos, é catadora de materiais recicláveis. Com o trabalho e o auxílio que ganha do governo federal, ela tem uma renda mensal de cerca de 160 reais. Se a dona Zilda fosse comprar o material escolar do Gabriel, vendendo as coisas que ela encontra na rua, seriam necessários muitos e muitos dias de trabalho. Para a gente ter uma ideia, aqui no carrinho tem 70 quilos de metal, né? A maioria aqui é ferro. Ela trabalhou duro por quatro dias para conseguir juntar tudo isso. E sabe quanto ela vai receber quando for vender? Menos de cinco reais. E para mim, comprar os materiais, vender nesses ferros e gastar mais de dois meses juntando para poder comprar. Num dia, durante as férias, o Gabriel acompanhou a avó enquanto ela garimpava recicláveis para vender. Foi assim que ele encontrou essa mochila. Apesar de estar surrada com a alça quebrada, o Gabriel ficou todo feliz. Essa seria a mochila que ele levaria para a escola. Denilton e Paulo Henrique são soldados da polícia militar. Eles faziam ronda naquele dia e viram Gabriel e dona Zilda na calçada. A avó e neto esperavam o ferro velho abrir para vender os materiais recolhidos por ela. Uma cena que chamou a atenção dos policiais. Nos aproximamos para ver do que se tratava e ele falou que estava com a mochilinha para estudar. Na hora que eu peguei a mochila, a alça quebrou na minha mão. Aí eu fui perguntar, o que você tem, Gabriel, para ser sua aula? Eu tenho unicamente um apontador. Aí isso comoveu muita gente. Os policiais decidiram ajudar. Aproveitaram o horário de almoço e foram pedir doações aos comerciantes. Logo na primeira loja, encontraram o Admilson, o gerente da papelaria. Ele doou tudo o que o Gabriel vai usar na escola, inclusive uma mochila nova. A gente pode ajudar alguém e que esse exemplo dos soldados sirva para mais pessoas fazerem isso também. E mais pessoas decidiram contribuir. Os policiais conseguiram a ajuda de muitos comerciantes. Além do material escolar, eles conseguiram também doações de roupas. E aqui na loja, onde a Elen Cássia é gerente, também a doação de um par de tênis. Comoveu muito, por isso resolvemos fazer a doação do seu calçado. Com os presentes em mãos, Denilton e Paulo Henrique foram à casa do Gabriel. Imagine a surpresa. Eu sou um presentinho aqui para você. Ele ficou todo animado com os presentes. Eu tenho um ser bonito para poder estudar, caderno, muito caderno e muitos lápis. Para a dona Zilda, a solidariedade trouxe alegria e alívio. Não tinha jeito de eu dar para ele nada agora. E me senti impotente. E agora com as doações? É, agora eu estou feliz, né? Porque agora ele pode ir tranquilo e eu não tenho que preocupar mais com esses materiais, né? Gabriel entende que a avó faz o que pode para dar o que ele precisa. Mas agora sabe que também pode contar com a ajuda de novos amigos. É uma sensação de missão cumprida. E saber que ele agora vai poder assistir a aula dele, completamente com os materiais de estudo. Feliz da vida, o Gabriel se arruma todo para estrear roupa e material escolar novos. O Gabriel agora está super ansioso para ir à escola. E ele se preparou todo para mostrar para a gente como ele vai para a sala de aula. Olha só. A camiseta nova, o shortinho, os tênis. O que é? Detalhe que tem no short? Bolsas. E também tem a mochila. Também, ó. Super bonita, super da moda. Gabriel, agora conta para mim. Como é que você está se sentindo? Muito lindo. Muito lindo? Uhum. E quanto que você está feliz, assim, se eu fosse falar para mim o tamanho? Até tão. Na mochila nova, Gabriel carrega mais do que lápis e cadernos. Leva a chance de, ao lado da avó, escrever uma nova história. E... 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 O que é isso?